E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou de ver domingo Já tô imaginando aí, tomara que Ó as coroas Vão pra lá bem cheirosinho Viu, tudo arrumadinho, unha aliada Pé escovado Roupinha bem limpinha, todo cheiroso Todo bacana, todo corrido Porque A gente vai chegar lá Arrasando, vai chegar lá com tudo Mas a gente quer dançar Bom, eu não quero dançar Com o Fedorito não Do nada Deu um fecho, tu viu Marisa, tu viu menina Morta assim Não vai o que, dançar com o Fedorito? Não dá bom Eu tô mandando os homens bem Chegou, já e outra Dinheiro no nosso A gente vai Querer comer e beber Não é só dançar no seco não No vaco não Tem que ter dinheiro né Marisa Claro Uma parte Contra o que mulher? A mulher de um caçambeiro Que tu pega caroma de um boi Eita e aí Aí ela disse Vai pra rua direto com o meu marido Eita Aí eu falei Boa Mas Não tá se humando eu dele não né Porque ele é só meu amigo Sem interesse nenhum Ela disse Ah imagine né Claro que eu não tenho interesse nenhum Minha fia Falar nisso Deixa eu contar pra vocês Que eu esqueci até de contar pros seguidores Teve um dia que tava eu e a NAC na rua E aí A gente fica na brincadeira de ver os bofs Fica bem olhando Ele vem caramba Sempre olhando pros bofs Aí tem um bonitão Eu e a NAC Ficou olhando E eu bem olhando mesmo pra ele E tal Me dando Ele foi pra frente de uma loja Entrando no carro E aí quando eu olho Tá a mulher dele Pra mim no carro Dendo no carro Eu falei assim NAC A mulher olhando pra mim Com uma cara fria Aí NAC Eu vi Aí se pôde embora Quando foi um dia desse Na rua Tá Eu bem do meu sentar Sentava numa lanchonete Na rua Comendo um negócio Aí uma mulher Chegou na minha frente Oi tudo bom Eu Tudo Ela Eu posso sentar aqui Eu disse Pode Ela então Eu sou a mulher Daquele rapaz Que você encontrou na rua Esses dias Você ficou se fretando Você tava com uma amiga Você ficou olhando pra ele E tal E eu Morra E eu não saí Onde enfiar a minha cara Eu E aí maravilhosa Como está a mulher Tudo brincadeira Viu gata Eu brinco assim direto Quando vejo os homens na rua E ela Não Sem problema e tal Eu sou de Não sei da onde Eu sou delegada Ela na minha cidade Ela olha Eu sou delegada Que bom É a minha mulher Como olhar Mulher do macho Que eu encontrei na rua Porque eu fiquei olhando pro homem Ela me tirou a pergunta No truco Mas veio Diz que ela era a mulher do homem Que eu tava encarando Eu achei bom É o que? Como é menina? Mãe nada vem Ela do nada Mudo dos assuntos Aí tá fazendo uma coisa Não é Maria Zê Eita vai mulher Senão ela é indóida Maria Zê Se tu não for ver o lençol Como ficou Ela dá escândalo Ela grita Ai Já forrou a cama Com o lençol dela Que ela comprou Eu comprei Uma e comprou outro Gente É lindo Maravilhoso Ai agora essa cabeceira Tá comendo Um bafo Eu acho linda Que dia vai inaugurar Babu Ok Olha só Vou inaugurar mais um Cheiro É chai Quer o que menina Espera Eita menina Vai o que menina Vamos chamar o Mastico Oxe Estou inaugurando Só com o maço É claro Vai inaugurar no seco Eita Bom lençol É só de danago Oxe Não quero não Para morar nada Só quero não Só para dar uma curtidinha Só para dar uma curtidinha Só para dar uma curtidinha E acabou Oxe Oxe Mulher morta Ela pôs lá no bar De Fabiana No rolo Do escuro Vai ter vários Mófra Só para casar Viu Morar junto Quer não Por que Só que é o que Só que é o que Amanha O que Só que é o que Gente Olha o tamanho dessa Olha o tamanho desse Como está essa batata Toda enramada Na fronteira Amanhã está boa De plantar Viu Já que não vai comer Olha Linda Parece uma bunda Diz que não Os olhos Diz que eu estava Com uma testa De negócio Bem grande Diz que o seu Cheio de palha Que está bicharia Deus é nada Que isso Conversa da Eu estou bichada Deus é nada Meu palha Não ligou Eu não estou nem aí O que é a bonita Para cima Eu estou mesmo Eu estou morta Eu estou morta Quem estava falando Mário Zé Oxi Quem estava comentando Mário Zé Instagram Como é que chama Instagram 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 O que é que chama Eu estou gostando O que é que chama